O Zé O Zé O Zé 4 e 20 Acendo mais um Minha miss O mundo é nosso Olha pra mim Pode te decidir Foda-se o que? Sobre nós Tudo é assim São pessoas de ouvir Bebe ouvir E ativar uma dor Quando você não tá aqui por perto Cada segundo é uma eternidade Seja do tamanho dos seus sonhos Eles não merecem suas palavras O que pra eles serão errados Pra nós é contudo de fada Não espere o melhor do mundo Não fique desapontado O amor é o quebrar a cabeça Você é todos os pedaços Minha vida seria um erro Se eu não tivesse te encontrado Não tem como escolher Só tem como sentir Elas julgam você Mas queriam tá aqui Esse mundo é assim São pessoas de ouvir Somos baby oi E ativar o modo foda-se Olha pra mim Pode te decidir Foda-se o que? Sobre nós O mundo é assim São pessoas de ouvir O mundo é baby oi E ativar o modo foda-se Não se ama tipo nenhum Dorme de lingerie Vermelhinha de grava Olhando pro céu Quantas eram as estrelas Que será que vendem Porque a vida acaba? Vi o teu eixo Olhando com raiva Ele quer te tocar Mas agora não pode Tem dois seguranças De peça na mão Esperando o nórdão Nessa ida do shopping E hoje a noite é nossa Por essas invejosas Elas todas montadas Você toda gostosa Paparazzi Jack fire flash Sigilo Bares e hotéis Nós dois muita onda Não tem como escolher Só tem como sentir Elas julgam você Mas queriam tá aqui Esse mundo é assim São pessoas ruins Somos baby oi E ativar o modo foda-se Olha pra mim Pode te decidir Foda-se o que te diz Sobre nós Tudo é assim São pessoas juízes E ativar o modo foda-se Fazendo mais um Minha vez Minha vez O mundo é nosso Mais um Outro M曾o Mão Somos Lim llama Ele